O National Mall, esplanada monumental no centro de Washington, se tornou um grande templo ao ar livre para homenagear os mortos por Covid-19, com uma instalação artística com mais de 600 mil bandeiras brancas para cada pessoa que morreu por causa da doença nos Estados Unidos. O silêncio foi mantido nesta sexta-feira nos arredores do Monumento a George Washington, o obelisco no centro da capital dos Estados Unidos, ao lado do qual estão diversas bandeiras brancas, da mostra In America Remember, da artista Susanne Brennan. Diversos turistas e espectadores passearam pela instalação, tirando fotos e, ocasionalmente, parando para ler as dedicatórias escritas por parentes e amigos das vítimas de Covid. As bandeiras ficaram expostas no National Mall até 17 de outubro. Os Estados Unidos, país mais atingido no mundo pela Covid-19, já registraram mais de 670 mil mortes e quase 42 milhões de casos da doença desde o início da pandemia, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.